Candidato, como é que o senhor vê esses juízes que estão ganhando auxílio-moradia quando na verdade não precisam? O que o senhor faria face a esse problema? O alívio está na lei orgânica da magistratura. E obviamente, como presidente, você não pode fazer nada. Essa é a questão intracorpos, a do judiciário. A Carmelúcia prometeu agora em março, bota em pauta isso. E vamos deixar o Supremo decidir. Candidato, por que você acha que você está crescendo tanto? O que as pessoas você acha que estão depositando na tua figura que faz você estar em primeiro lugar depois do Lula? Olha, gostando ou não gostando, eu tenho uma linha. E eu estou há três anos trabalhando nisso. Eu sou o único que na verdade é chamado de pré-candidato, mas é candidato. Porque eu não estou pensando em mim, estou pensando no Brasil. Os outros estão pensando em si para ver se se lançam ou não candidatos. Eu sou o único candidato do Brasil. Talvez por causa disso a gente esteja crescendo. Candidato, uma vez eleito, qual você acha que vai ser a maior dificuldade para você limpar a política do Brasil? A herança deixada pelo Temer ou a herança deixada pelo PT? É um acúmulo de problemas. Eu costumo responder até o seguinte, não é o que a gente vai fazer. O que a gente vai desfazer para depois você fazer. Esse é o grande problema do Brasil. Realmente, a nossa política é um tanto quanto suja. Eu espero que o eleitor comece a colaborar por ocasião das eleições, afastando aquelas velhas raposas conhecidas de todas nós. Candidato, digamos que a missão fosse hoje os candidatos todos ali alinhados. Qual o senhor acha que te mete medo em termos de popularidade ou de intenção de voto? Olha, se eu estivesse com medo, não seria candidato. Afinal de contas, eu sou com toda a certeza, todos que têm chance, o que sequer tem partido ainda. Não temos tempo de televisão, não temos fundo partidário e não contamos com máquinas, quer seja a federal, estaduais e municipais. O que o senhor acha da questão das privatizações que estão sendo feitas pelo governo Pêner? Olha, eu quero falar da minha proposta de privatização. Temos em torno de 150 estatais. Eu acho que um terço você não tem nem que privatizar, você tem que extinguir, que não serve para nada. Os dois terços sobrando, você dá uma hierarquizada e parte não para jogar para cima quem pagar mais levar. Logicamente parte para privatizações e as outras que eu costumo chamar de estratégicas, você pode privatizar, mas no modelo parecido com a Golden Chan. Para encerrar, por que o senhor acha que as pessoas devem votar no senhor? O que o senhor está oferecendo que os outros não oferecem? Eu costumo dizer que os outros são muito parecidos. A minha pauta, lógico, muita coisa estaria nessa grande discussão, mas são os valores familiares, um currículo escolar adequado para que a molecada possa realmente aprender a lição, é respeitar as religiões, é valorizar a família, buscar um comércio com o mundo todo, não pelo viés ideológico, é você jogar duro na questão do combate à violência, porque com insegurança não se tem economia, é tentar, pelo exemplo, dar uma nova dinâmica na política nacional.